Faz séculos que a humanidade está obcecada pelo ouro e prata. Usamos ouro e prata principalmente para fazer as joias e as pratarias. Mas os indianos usam ouro e prata na comida. Isso mesmo! Olá, eu sou Silvia Chodri e no vídeo de hoje vamos ver por que os indianos comem ouro e prata. E como? Bom, desde a antiguidade, ouro e prata são usados como investimentos mais seguros. Se você tem algum dinheirinho sobrando, então você compra uma barra de ouro ou prata, que é um investimento muito seguro, não ocupa espaço, não perde valor, embora sempre sobe o preço de ouro e prata. Por isso que os reis, os nobres, sempre gostavam muito de ouro e prata. Mas hoje vamos ver como que podemos comer ouro e prata e se elas têm algum benefício de saúde para nós. Quando a gente usa as joias de ouro e prata, além de elas não dão nenhuma infecção no nosso corpo, que são metais limpos, naturais, elas também ajudam a melhorar a nossa saúde. Quando a gente usa pulseiras de ouro e prata, principalmente de ouro, e quando elas batem no nosso pulso, isso ajuda a circulação de sangue e também ajuda a controlar a pressão arterial. Olha, como que essas joinhas, além de deixar a gente com aparência mais bonita, eles também ajudam a melhorar a nossa saúde. E desde algumas décadas, o ouro está bastante popular nos tratamentos estéticos, principalmente com máscara de rosto, e onde o ouro aplicado na pele, ele ajuda a circulação de sangue, rejuvenesce as células, também tem propriedades anti-inflamatória e antioxidante. Então, ouro é tudo de bom para nós mulheres, né? Ele deixa a gente muito bonita, mas também bastante saudável. Tanto ouro, quanto prata são usados nos tratamentos na Ayurvédica. São algumas remédios que são preparados com ouro e prata. E também ouro e prata usado para tratar infecções, feridas, dores nas articulações. Também ouro e prata ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. Tem um tônico Ayurvédico chamado de Chaban Prash, que todas as famílias indianas usam, principalmente no inverno. A gente toma uma colher de Chaban Prash com um copo de leite. Isso ajuda a fortalecer o sistema imunológico, combater resfriados, gripes, febres e outras doenças que a gente acaba tendo no inverno. Chaban Prash é uma mistura de várias ervas junto com ouro e prata. Então, você vê como que esses metais tão preciosos são tão beneficiais para a nossa saúde. O ouro também ajuda a manter a temperatura do nosso corpo. Mas como é que podemos consumir esses metais? Não dá para consumir as barras, né? Por isso que temos elas em folhas bem finas, que na Índia chamamos de Vark. Essas folhas finas de ouro e prata, elas são guardadas entre duas folhas de papel manteiga. As folhas são tão finas que você não consegue manusear com as suas mãos. Se você for pegar com a mão, vão grantar na sua mão. Por isso, são diretamente aplicadas na comida, principalmente nos doces. Kaju Katli é um doce bastante famoso na Índia, que é sempre coberto com folhas de prata. Kaju, quer dizer as castanhas de Kaju. Já tem a receita no canal, quem quiser fazer. E às vezes, esse Kaju Katli também vem com folhas de ouro. Quando você quer presentear alguém com uma coisa mais preciosa, você compra esse doce Kaju Katli com essa folha de ouro. As folhas de prata e ouro também são usadas nos sorvetes e nas outras doces. Índia não é o único país que usa folhas de ouro e prata na comida. No Oriente, China, Egito, Japão, também são outros países que usam folhas de ouro e prata na comida. Já comeu um sushi de ouro? Se existe sushi de ouro também, se quiser pode fazer, pode experimentar. Agora, você deixa os comentários embaixo para eu saber do que você acha do vídeo. Se você gostou, dá joinhas. Se tem curiosidade sobre a Índia, então deixa os comentários que eu vou responder. Compartilha com as pessoas e até mais com mais um vídeo. Então, vamos lá.